Destacando agora a 13ª edição do Campeonato Social do Jiló, no povoado do Carubaru, Conceição do Coitério. Eu estive presente e acompanhei duas partidas que foram realizadas neste final de semana. Mas antes, porém, quero dar um recadinho para você que não é inscrito em nosso canal. Está vendo o nome aí? É uma barra vermelha que tem que se inscreva. Você vai dar um toque aí que você vai ser inscrito, vai se inscrever no nosso canal. E na sequência, tem um sininho aí, você dá um toque no sininho e você vai receber todas as notificações. Ou seja, as principais informações, tudo o que acontecer aqui no nosso canal, tudo o que a gente gravar, você recebe em casa, no seu trabalho, no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Certo? Você se inscreve, depois assina o sininho e recebe tudo da Supapo Sports. Duas partidas foram realizadas neste domingo pelo Jiló 2019, lá no povoado do Carubaru. Na primeira partida, a equipe do Canaveral do Gitaí continua invicta na competição. Uma sonora goleada, 6x1 para cima da equipe da DEC. Agora a equipe do Gitaí está classificada antecipadamente, faltando uma partida. Já no jogo de fundo, quem se deu mal foi a equipe do Juventus, do Distrito São João. A equipe da Juventus perdeu por 3x2 para a equipe do Rei da Caraíba. E agora só um milagre, um milagre para salvar a equipe do Bolão aí para a próxima fase. Terceira rodada do Campeonato Social do Jiló 2019. Rei da Caraíba e Juventus no Distrito do São João. O primeiro gol saiu para o Rei da Caraíba. Cruzamento pela direita, Raí. Empurrou para as redes para fazer 1x0. Reação da Juve, jogada começou pelo Grandalhão Elbe. Que tabelou com o Piu, que deixou para quem? Babão! Empata a partida 1x1. Babão! Vira, vira da Juve, escanteio cobrado. O Grandalhão Elbe vai no último aná. Ajeita de cabeça e de mim, empurrou para as redes. 2x1 Juve. Já estamos no segundo tempo. E nessa cobrança de falta, o Guel meteu a mão na bola. E o árbitro Ney da Saúde viu e fingiu que não viu. Olha só, o Guel meteu a mão na bola. Pênalti claríssimo. Mas mesmo assim, o Rei da Caraíba conseguiu empatar com o Jailton. E virou com o Igo Machiste. Não temos os gols. Finalzinho, a Juve tentou a reação, mas não conseguiu. Placar final. Rei da Caraíba 3, Juventus 2. Tchau. Tchau.